É hora de falar de ofertas e super taxas aqui especiais da Opini Veículos, é isso, Neia? Com certeza, mais uma vez a Opini Veículos trazendo novidade, trazendo ofertas super especiais com taxas assim, com parcelinha que cabe no bolso do cliente. Então vamos arrasar hoje, hein? Vamos lá, primeiro, Montana Sport Flex 1.4, branca, completíssima, com ar, direção, conjunto elétrico, roda, CD, muito nova, de R$ 37,990 por R$ 36,990, ou uma entrada mais 60 de R$ 5,83. Temos outra oferta legal aqui, é um Fox, Fox Trend 1.0 2013, completo, com airbag duplo e ABS já esse carro, de R$ 32,990 por R$ 31,990, ou uma entrada mais 60 parcelas de R$ 49,1. Agora, vamos falar de uma oferta muito especial. É uma Mercedes, um carro importado, uma B180 de R$ 53,990, com R$ 2.000 de desconto essa semana, por R$ 51,990, completa, automática, muito nova mesmo. E uma entrada de 60, e mais 60 parcelas de R$ 783. É isso aí, quem quiser conferir, vem para qual endereço. Avenida Norte Sul, número 1547, telefone 3755-7000. Quer fazer um bom negócio? Vem para a Opini. Clicassem Novos continua aqui na Opini Veículos, e a Neia preparou mais ofertas, prometeu para a gente, hein, Neia? Mais ofertas e com parcelas pequenininhas. Então, vamos lá. Esse Picanto 2011, olha que opção bacana, o Picanto EX 2011, completo, com air direção trio Roderbag, baixíssimo KM, com 37.000 KM, único dono, de R$ 25,990 por R$ 24,990. Temos outro palio, ó, 60 parcelas, uma entrada, mais 60 parcelas de R$ 393. Legal, vamos lá. Temos aqui, ó, um palio, 2010 Economy, 1.0, completo, única dona, de R$ 18,990 por R$ 17,990. É uma entrada, mais 60 parcelas de R$ 2,92. Me conta uma coisa, além dessa loja, tem outras opções aqui em Campinas, né, Opini? Temos quatro lojas em Campinas, uma em Americana, outra em Jundiaí. Quer fazer um bom negócio? Vem para a Opini Veículos. Mais de 450 modelos de carro nacionais importados para você que quer sair de carro novo. Esse endereço fica na Avenida? Norte Sul, número 1547, telefone 3755-7000. Olha, você está procurando um seminovo com um jeitinho de novo? A Opini Veículos renovou o estoque. Conta para a gente o que tem aqui na E. Não, o estado é de zero quilômetro. Carros 2014, 2015, com baixo KM, quer sair de carro, parecendo que saiu de carro zero, vem para a Opini. É Voyage, é Celta, é Gol, é Uno, tudo 2014, 2015. Olha essa opção aqui. Esse é um Voyage 1.6 completo, inclusive com airbag duplo e ABS, tá? De R$ 37,990 por R$ 36,990. Ou uma entrada, mais 60 parcelas e R$ 5,63. Legal. Temos outra opção muito legal, é um Kia Soul, Kia Soul EX 1.6, automático esse carro, tá? De R$ 41,990 por R$ 39,990, um desconto de R$ 2.000,00 para quem vim essa semana. Ou uma entrada, mais 60 parcelas de R$ 5,99. É isso aí, você ouviu bem, né? Tem que vir essa semana para ter esse desconto que ela acabou de falar. Essa semana, carros novos, carros estado de zero quilômetro, 2014 e 2015, vem para a Opini. Vamos aproveitar então o endereço? Avenida Norte Sul, número 1547, telefone 3755-7000. Quer sair de carro novo? Vem para a Opini. Zero quilômetro de todas as marcas tem aqui na Opini também. Clicassem novos trazendo a opção de zero? Todas as marcas nacionais importadas, Honda, Toyota, Chevrolet, Renault, todas, todas. Quer comprar um carro zero? Vem para a Opini Veículos porque nós cobrimos a concorrência e ainda melhor, fazemos a melhor avaliação que no carro da troca. Quer dizer, posso trazer meu seminômetro. Com certeza. Vamos para a oferta aqui, nós temos um Etios, esse modelo Etios EX 1.3 2015, é um carro muito completo, tem ar-condicionado, tem direção, tem conjunto elétrico, tem airbag, tem ABS, tem som, completíssimo. Esse carro todo mundo gosta, né? Todo mundo, 2015, Toyota, uma oferta super especial por R$ 37,990. Lembrando que a Opini tem a melhor avaliação de mercado, você que quer trocar seu carro, pegar um carro zero quilômetro, traz seu carro para a loja que nós vamos fazer a melhor avaliação com certeza aí para você. Vamos passar o endereço então da loja? Com certeza. Avenida Norte Sul, número 1547, telefone 3755-7000. Quer sair de carro zero quilômetro? Vem para a Opini.